Olá a todos e sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje trago-vos mais um vídeo de vlog de fim de semana. E fiquem aí porque vamos ter comida, compras de taparuer, limpezas e muita motivação. E fiquem aí. 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 Bom sábado oficialmente, ainda não lhes tinha dito nada, tive que organizar umas coisinhas e ainda não estava com muito boa cara ainda para falar. Ontem acabei por não dizer mais nada porque ficámos, eu e o meu namorado tivemos um bocadinho na sala, abriu um filme que se chamava Amor e Gelato. Então acabámos por não ver tudo porque pus-me a acompanhar de tramoça e gin e eu quando bebo fico um bocadinho impossível de aturar e pronto, começo-me a dar sono e pronto, tivemos lá no nosso momentinho a namorar. Acabei por não fazer a tortilha, vai ser hoje para o almoço, por isso também não vos mostrei. Hoje como puderam ver já estive a lavar a roupa, nomeadamente o resto dos lençóis, pus-me a secar na máquina de secar porque de manhã, pelo menos quando eu queria pôr essa roupa a secar, estava assim meio nublado e eu não sabia se ia chover, se não ia chover. Acabei por optar por secar na máquina de secar, limpei também já o fio grífico, não entrei assim em grandes detalhes convosco porque eu já mostrei como é que eu limpo o fio grífico tanto no Instagram como aqui pelo Youtube. Há de estar nos Vlogmas, se não estou em ver o primeiro Vlogmas do ano passado. Limpei também a máquina da loiça que também estava imunda, eu há para aí, fora de brincadeiras, para aí dois meses que eu não limpava nem a máquina da roupa nem a da loiça. Quando terminar a da loiça eu vou passar diretamente para a máquina da roupa, ela entretanto já me tem dado sinal que precisa de ser lavada porque ela, quando passa um X tempo que precisa de ser lavada, ela termina os programas e não se desliga, fica ali a piscar a zona do limpar tambor. Pronto. Portanto, ainda falta nessa máquina. Agora vou começar a preparar as coisinhas para o almoço. Eu quero aproveitar aquele utensílio que eu comprei dentro da Proer para cortar a cebola e a batata para a tortilha e quero fazer um ratatouille. Para o ratatouille eu vou seguir a receita que está na internet que é do Pinho Doce. Aliás, eu antes de ter robô de cozinha, eu seguia-me sempre pelas receitas do Pinho Doce que são super acessíveis, qualquer um pode ter acesso. São normalmente fáceis de fazer e de seguir e a primeira e única vez que eu fiz ratatouille foi com essa receita, ficou muito bom. Mas agora tenho todo um utensílio para cortar os legumes fininhos e vamos lá avançar, porque são um quarto para as onze e ainda vou levar algum tempo a fazer isto. Se calhar vou só cortar os legumes e montar o ratatouille, mas não vou pôr já no forno. Acho que é isso mesmo. Sigam-me! E a receita do ratatouille leva uns vegetais específicos. Mas eu não tenho tudo, portanto eu vou usar o que tenho para aqui. Tenho um alho francês para gastar, courgette, cenoura, tomate de cacho, batata doce e cebola. Vamos começar a compor aqui a situação. Tchau! 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 Pronto! francês, por exemplo, não deu. A cebola optei por cortar assim também. E depois a batatinha, que é também o que demora mais tempo a cozer, fica assim bem fininho. O tomate que está lá por baixo também tive que cortar à mão porque se desfazia. E aí Tchau, tchau. Já viram que é bonito? Por acaso pensei que assim com os legumes que dão cortada com a sua grossura que não fosse ficar um aspecto bonito, mas acho que está bem bonito. Agora vamos pôr um bocadinho de sal, de azeite, um bocadinho de molho de tomate e depois vai ao forno. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 E aqui estou eu umas horinhas depois. Como puderam ver, limpar a lareira não é uma coisa que dê assim muito trabalho. O que realmente dá trabalho é depois limpar as coisas com que se limpa a lareira. Nomeadamente o aspirador que fica cheio de pó. Eu depois lavo tudo na banheira, tirando a parte do motor, não é? Lavo tudo na banheira, com cife, desfregue tudo muito bem até virar água transparente. E depois deixo secar na marquise para que as coisas sequem totalmente e não fiquem a criar bolores nem umidades depois quando guardar as coisinhas na arrecadação. E realmente hoje foi mesmo o dia destas limpezas. E é engraçado porque ainda hoje estávamos a falar, eu e o meu namorado, que temos de começar a pensar em comprar lenha para o próximo inverno. Não sei como é que vocês fazem, mas nós aqui, normalmente agosto, início de setembro, assim, quando está calorzinho, que a lenha está bem seca, quando nós compramos a nossa e depois armazenamos. E ele realmente cai em mim. Já estamos a pensar na lenha do próximo inverno. Eu ainda não limpei a lareira do inverno anterior, percebem? Mas pronto, já está feito. Consegui adentrar todas as tarefas que tinha planeado para este fim de semana. Relativamente ao cronograma que eu fiz e que vos mostrei num vídeo, não consegui cumprir tudo à risca a nível das semanas que eu me tinha proposto de fazer cada tarefa. Mas já está tudo feito. Também o objetivo nunca foi cumprir aquele tintim por tintim. É só mesmo para chegar ao final do mês e perceber do total de tarefas que havia para fazer o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz. Claro que há semanas que dá mais jeito de fazer uma coisa do que outra. Mas ainda assim acho que me organizei muito bem, especialmente este fim de semana. Houve, entretanto, também bastantes coisas a nível pessoal que eu não partilho tanto por aqui, um bocadinho mais também por respeito ao meu namorado, que não gosta tanto desta exposição. Foi um fim de semana bem cheio. E acho que vamos ficar por aqui porque este vídeo já deve ir super longo. Portanto, se gostaram deste vídeo ou gostam deste tipo de vídeo, deixem o vosso gosto. Subscrevam ao canal e ativem o sininho das notificações para não perder o meu conteúdo. E vemos no próximo vídeo. Tchau!